Ah, boa família Rosa e Branco, aluno e escola querida, vem comigo, canta, canta meu jacarezinho Ah, meu jacarezinho é a voz da redenção, um bom Eu vou esse pedido na folia, um novo dia, paz, amor e união, eu jacarezinho, eu jacarezinho Embora a voz da redenção, eu vou esse pedido na folia, um novo dia, paz, amor e união É Bastião, é Bastião, querido padroeiro, está bem complicado por aqui Nosso Rio de Janeiro, de riquezas e belezas naturais, mas pelo dos vitorais Aos olhos do Redentor, vivemos nesse clima de ouro É trem parado, BRT lotado, nosso povo atuado, o hospital não tem doutor Tantas escolas fechadas e adiançadas, em busca de um futuro promissor É trem parado, BRT lotado, nosso povo atuado, o hospital não tem doutor Tantas escolas fechadas e adiançadas, em busca de um futuro promissor Pois é Pois é Guerreiro Jorge, o assunto é entregue a sorte, onde a coisa vai parar Violência de noite, em todo lugar, já tem a dignidade de quem deve ajudar Mas a fé, mas a fé entrou na luta, pra vencer a disputa, desincausa a capital A esperança do bem vencer o mal A esperança do bem vencer o mal Sem? Sem discriminação Sem desigualdade Oh meu Deus que eu sou Nossa comunidade nessa vibe de emoção Roga proteção A cidade maravilhosa Vem o jacarezinho Que show, que show Óspera redenção Alegria, alegria, alegria Pegou esse pedido na folia Um novo dia Paz, amor e união Meu jacarezinho Meu jacarezinho É a boa jovem e união Vai subir Pegou esse pedido na folia Vem o jacarezinho Paz, amor e união Paz, amor e união Devast, amor e união Devast, amor e união Devast, amor e união Querido, vado, eu Estou bem publicado por aqui No nosso rio de janeiro De riquezas De riquezas e beleza naturais O mais belo dos vitorais Aos olhos do Redentor Vivemos nesse clima de horror É trem parado É trem parado É trem parado É trem parado BRT lotado Olha o balão Olha o balão Olha o balão Moravia Santas escolas fechadas Bateria Bateria Em busca de um futuro promissor Pois é Guerreiro Jorge Assuntão entregue a sorte Onde a coisa vai parar Violência de noite Em todo lugar Cadê a dignidade De quem deve ajudar? Mas a fé entrou na luta Mas a fé entrou na luta Alô, meu velho Alô, meu velho Alô Meu respeito Meu respeito Na esperança do bem vencer o mal Na esperança do bem vencer o mal Mas sem Sem discriminação Sem desigualdade Oh, meu Deus Que eu sou Nossa comunidade Nessa vibe de emoção Roda a proteção Pra quê? Pra quê? A cidade maravilhosa É bora É bora Meu Jacarezinho Que maravilha É bora É bora É bora Chegou esse pedido na folia Por novo dia Faz amor e união Meu Jacarezinho É bora É bora É bora Chegou esse pedido na folia Alô, meu irmão É bora É bora É bora É bora Mais amor e união É bora 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 Jacarezinho Ei!